Fala pessoal, iniciando mais um vídeo aqui que eu estava devendo para vocês de como colocar tinta sublimática na impressora L3250 da Epson. Pessoal, essa impressora já está com a tinta sublimática, eu achei que estava gravando, só que no celular não estava. Só que agora eu vou mostrar para você como é que eu fiz, ok? Aqui eu aproveitei a tampa da tinta original da Epson, que já vem com a impressora. Eu tirei e coloquei no meu frasco de tinta sublimática. E a única coisa que a gente vai fazer é ficar atento às cores. Aí você pode ver na própria impressora que já mostra aí a cor, tanto como ciano, amarelo, magenta e o black, o preto. Beleza? Então você fica atento a isso, que vai dar tudo certo. Aqui, ó, vocês... É só abrir aí a parte do EcoTank. Pessoal, eu tenho um outro vídeo dela aí, ensinando como configurar o Wi-Fi, para você imprimir sem precisar de cabo. Você pode imprimir pelo seu dispositivo móvel, pelo seu celular, beleza? Está aí nos cards, é só. Abre aí o EcoTank. Já tem aí, ó, escrito ciano, magenta, o yellow e o black, o preto. Então, está aí certinho. Você não pode errar isso aí. Se você errar, essa parte aí vai complicar. Que você vai ter que esperar acabar a tinta para poder fazer outra recarga de novo. A única coisa que você faz aí, ó... Vou tirar a tampa aqui e vou encaixar num local correto. Já tem umas cores ali em cima, para você não ter erro mesmo. Eu fiz esse vídeo aqui para um vídeo curto, mas que seja rápido, né? Então, acompanha até o final que tem uma dica para você aí, ó. E não se preocupe não, que essa tinta aí, ela não pinga, não vai manchar, não vai derramar, quer dizer. Encaixou aí. Tranquilo. Você abre o outro agora. Coloca um distante do outro. Coloca o black agora, o preto. Vamos colocar o preto. Calma aí, estou gravando aqui, segurando aqui com o celular com a mão. Ali, vamos pegar o black agora e colocar ele junto para adiantar um lado. Ou você pode colocar um de cada vez, entendeu? Mas demora um pouquinho, mas não demora muito não. Então, isso aí eu estou mostrando. Se você quiser agilidade, você faça desse jeito aí. Agora é só abrir ali a parte do black. E encaixou. Pode ver que não respinga, não. Porque a própria tampa da original dela não deixa a tinta sair. A não ser com o contato, pode ver lá. Pessoal, ó, pena o outro vídeo não ter dado certo. O outro vídeo ia estar muito top mesmo. Ó, porém, se você quiser ver ela funcionando aí, eu já fiz umas canecas de chope. Então, tem um vídeo aí no canal. É só você seguir o canal aí, procurar aí. Caneca de chope jateada. E tem essa impressora aí já funcionando já, tá? Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau.